Maraquia, boa tarde! Boa tarde, Mareta! Você gostou do que eu falei? Eu gostei. Posso dar um recado? Devolva e se entregue! É o melhor que ele faz. É o melhor que ele faz. Por cedo, mais tarde, nós vamos descobrir quem foi. Atenção, pessoal! Quando você compra um produto na internet, sem nota fiscal, ou nota fiscal é roubado, a pena é maior de quem rouba, viu? Deixe ele! A pena é maior de quem rouba! Tem que ter muito cuidado, eu sempre digo que não deixe objeto de valor em cima dos bancos dos carros. Eu sempre digo isso aqui. Exatamente! Porque chama muita atenção do cara. Bolsa, pacotes, tudo isso chama atenção de quem passa. Passando pela rua. É múmia! Mas se levar, só leva o artigo chinês ali, né bicho? Só o artigo chinês! É o múmia xingling! É o múmia xingling! É xingling! Eu não digo nada a ele! Você só vive nas lojas chinês, bicho? Eu? Uma vez eu comprei um produto seu, é da China, né? Segundo ele lá os produtos é bom, viu? Quem mandou um abraço pra gente foi meu amigo lá de Alagoas. Quem é? Fernando Lopes! Fernando Boiadeiro! Fernando Boiadeiro! Entrou na minha rede aí, três dias atrás, e mandou aquele abraço, meu amigo, meu irmão, Fernando Boiadeiro. Ele fazia malarquia antigamente, não era? É, antigamente! Era ele que fazia malarquia, diga! Ele entrou aonde, ele? Hein? Ele entrou aonde? Nas redes sociais. Ah, pensei que você era pescador, porque ele tinha que entrar na sua rede, tinha pescado ele! Não sou pescador! Sou pescador, não! Malarquia! Oi! Como é que você vê essa violência? É você que é um homem entendido dessa área. Ó, infelizmente, estamos à mercê dos bandidos. Nós vemos a polícia nas ruas, mas é as leis! É, e as pessoas... A polícia está atuando! É, e as polícia... A polícia prende, as leis... Solta! Solta! Não é? Então as pessoas tem que ter cuidado. Muito cuidado! Muito cuidado ao chegar em casa. Bora! A gente para logo, o carro já vai abrindo a porta, nesse momento que eles pegam a pessoa de surpresa. Exatamente! Quando você chegar em casa... Alguém pega você de surpresa ou não? Ah, não pega não! Pega não! Aí, meu filho... Aí o pau quebra! O pau quebra! A primeira coisa que eu faço é correr! A primeira coisa que ele faz é correr, viu? É correr, lógico! É correr, rapaz! E uma coisa... Diga! Quando você chegar em casa de carro, observe, dê uma volta e coloca o carro para dentro. Isso aí! Quando for sair ou chegar, nada de ficar com o telefonezinho, ligando para alguém, que aí os bandidos já passam e já olham. O primeiro é dizer, olha, ali tem um celular, vou buscar! Exatamente! Isso! E tem uns que são os atos, viu? Isso! Quando o telefone é ruim, ainda reclama! Ainda joga no cara! É! E ainda reclama! Outra coisa! E essa criançada aí que às vezes vão para a escola, tem que evitar andar com o celular na mão, né? Porque chama atenção, eu vejo muitas crianças andando com o celular na mão, viu? Exatamente! Hoje os pais, né? É! Estão assim... Os pais, como o mundo está moderno... É! E o que eu vejo é muita criança com o telefone! Não pode, né? Tem que explicar! Tem que explicar! Eu acho que deveria ter uma lei... Isso! Onde as escolas proibissem as crianças usarem o telefone na sala de aula! Isso mesmo! A sala de aula é para estudar! É para estudar! Negra ele está com o telefone, o professor escrevendo... Entendeu? Ensinando as crianças... Aqui, olha! Telefone! Não dá, né? Não pode! Hein? Hein? Só no horário de pesquisa! Ah, só no horário de pesquisa! Eu estou dizendo aqui! E precisa pesquisar até aqui no celular, é isso? Antigamente... Antigamente eu pesquisava no livro! Exatamente! O que eu ia falar! É, hein? Devia ter uma bibliotecazinha para as pessoas irem... Ah, pesquisar! Porque se a criançada for pesquisar nos livros, é mais incentivo a leitura! É, rapaz! Você falou... Rapaz, eu estou gostando de ver! Depois da sua viagem ao Disney, você votou intelectual, né? Que votei, né? Votou! Daqui a pouco vou ser professor... Maraquias! Professor Maraquias! É! Você quer aproveitar? Quer mandar um abraço para essa garotada, né? Quero mandar um abraço para a criançada! Um beijo do do tio Maraquias! E eu queria pedir uma ajuda! Pedir o quê, rapaz? Não fala em pedir perto de mim não, que eu como! Não, calma! A pensão não é hoje não! A pensão não é hoje, né? A pensão não é hoje, né? É! Para que me ajude a achar meu papai! Se você conhece alguém... Que parece com você! Que se parece comigo, por favor avise, mande foto para a gente fazer! Aqui na televisão tem uns dois aí que parece com você! Ó, e já chegaram aqui um pessoal da Bahia, dizendo que meu pai era baiano... É! E já chegou aqui um pessoal dizendo que parece com o Hudson! Com o Hudson! É! Parece mesmo! Parece mesmo! Deixa eu olhar direitinho aí! Fique sério! Parece, rapaz! Parece! Parece muito, né? Parece, rapaz! Impressionante como você parece com o Hudson! Quero mandar também um beijo pro pessoal das redes sociais, Facebook... Pessoal tudo ligado em Maraquia, porra! A8SC.com! É! Não é não? Tudo bem, vamos embora! Pra onde? Pra casa, porra! Lanchar? Lanchar o quê? Esse cara fome demais! Com essa boca aí, meu irmão! Esse cara fome demais! Essa barriga aqui, meu filho, é fome zero! Tolerância zero, fome zero! É fome zero! Falar em fome zero, o pessoal tava reclamando que esse final de semana uma porção de maconhila ali naquele... Aquele restaurante do Padre Pedro ali! Fumando maconha esse cara na rua ali! E rolé! Tô ligado! Tô ligado! Vou pegar de supremo! Vambora! Vambora! Tchau, tchau, amore! Tchau! 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 Tchau, tchau!